Oi pessoal, a receitinha de hoje é uma pizza de frigideira deliciosa, fácil de fazer e o melhor que não leva farinha de trigo. Para começar nós vamos precisar de dois ovos. Vou bater bem com a ajuda de um garfo. E logo em seguida vou adicionar oito colheres de sopa de tapioca. Gente, eu nunca imaginei que dava certo fazer pizza sem farinha de trigo e confesso que me surpreendeu o resultado. Ficou uma delícia, agora só vou fazer assim. Adicionei também uma colher de queijo parmesão e uma pitada de sal. E a massa já está pronta, viram que fácil? Agora é só bater bem até homogenizar. Agora vou untar uma frigideira com margarina. É muito importante untar para a massa não grudar. E vou despejar toda a massa e ligar em fogo baixo e esperar assar. Depois de dois minutos já está bom para virar. Só que agora precisa desligar o fogo para rechear a pizza. Coloquei também linguiça calabresa bem fininha para assar mais fácil. Cebola a gosto. Aí o recheio pessoal você faz da sua preferência. Coloquei também um pouco de milho. E orégano a gosto. E agora pessoal é só ligar o fogo novamente bem baixo e esperar o queijo derreter. E já está prontinho nossa pizza de frigideira. Viram gente como foi fácil de fazer? E o sabor fica bem parecido com a pizza tradicional. E o melhor é que essa daqui é bem mais saudável. E podemos comer sem culpa. Hoje eu vou mandar um abraço especial para Rosa Farias. Ela é de Manaus. E também para Terezinha Maia. Que mora em Espera Feliz. Um beijão para vocês e obrigada pela audiência. Pessoal façam aí na casa de vocês essa pizza. Porque fica realmente uma delícia. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Um beijão para todos vocês.